Oi galera, tudo bem com vocês? Então hoje a gente tem a nossa aula de artes. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os podcasts. Vocês já ouviram falar o que são podcasts? Podcasts, eles são parecidos com umas imitações dos programas de rádio, porque com a tecnologia que hoje na nossa aula de geografia, a gente também pode criar programas de rádio, como se a gente estivesse nas nossas estações de rádio. Mas a gente pode falar sobre qualquer assunto e publicar na internet. Isso a gente chama de podcast. Vocês já ouviram alguns? Existem vários tipos de podcasts que falam sobre diversos assuntos. Mas para você que nunca ouviu, a gente vai ouvir agora alguns. Olhem só com a prof. Alô Tênica, Alô Tênica. Baixa a trilha Tênica. Seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 88 do Alô Tênica. E hoje eu recebo o meu amigo Guga Mafra em mais um episódio da série Sou Podcaster. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Leo Lopes e esse é o Alô Tênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, um programa no qual eu compartilho com você a minha experiência ao longo de quase 12 anos à frente da Radiofobia Podcast Network, produzindo os podcasts que você ouve diariamente aí no seu feed e também há mais de oito anos, responsável pela minha empresa Radiofobia Podcast Multimídia, que assina a edição de alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil como... Tudo, 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 tudo é coisa de criança. Coisa de criança! Segunda temporada Mundo Animal Olá, eu sou o Tiago. E eu sou a Anny. Esse é o Coisa de Criança, um podcast feito para crianças curiosas. E também para adultos curiosos, né? Afinal de contas, todo mundo gosta de aprender coisas novas. Sim, pronto. Agora eu tô prontinho. É, por que você tá com essa fantasia de abelha? Ué, nós não vamos visitar as abelhas hoje? Eu quero me entornar com elas. Ai, mas você não tá com calor aí dentro, não? Ai, é... Tá um pouquinho quente aqui, sim. Ai, mentira! Tá muito quente aqui! Eu tô derretendo de calor! Então tira isso, né, garoto? Quando eu te disse pra colocar sua roupa de proteção, era a roupa que usamos pra nos aproximar das abelhas. Viram que legais? E nós temos muitos outros podcasts que falam de muitos outros assuntos. Um ícone muito grande que foi marcado com os inícios dos podcasts é esse microfone aqui. Vocês já viram um? Eu sei que já. E eu sei que um de vocês tem um que utiliza na nossa aula virtual. Não sei se é o mesmo, mas ele é bem parecido e utiliza de muitos recursos sonoros pras nossas aulas online e pras até produções de vídeos. E agora vocês vão produzir um podcast. O Pedrinho, ele tem uma boa vantagem aí, porque ele tem um microfone com efeitos sonoros pra criar o seu podcast. Então, aqui na nossa página 18, vocês vão ter o tema do podcast de vocês. Não vai ser tão fácil assim, não vai ser à vontade, não vai ser sobre qualquer coisa. Vocês vão falar sobre um ícone da rádio brasileira. Uma das primeiras artistas a aparecer na nossa rádio, que é a nossa cantora brasileira, a Carmen Miranda. Vocês conhecem a Carmen Miranda? Não? Então, primeiro, vocês vão ter que fazer uma pesquisa sobre ela pra poder, então, falar no podcast de vocês sobre essa cantora brasileira. Aqui no nosso livro, na página 18, traz um textinho bem pequenininho sobre ela, mas é bom vocês aprofundarem a pesquisa de vocês pra poderem produzir um podcast bem legal e bem divertido. E aí, depois, vocês vão poder responder essas questões da página 19 sobre ela. A minha sugestão é que vocês respondam primeiro, porque essas respostas de vocês podem dar ideias pra vocês produzirem o podcast de vocês. Depois que vocês produzirem, vocês mandem pra mim que a Prof. vai colocar nos próximos vídeos pra vocês poderem ver e ouvirem os podcasts dos colegas. Hum! A Prof. não esqueceu, não, das nossas rádio teatro. Então, aqui no finalzinho, a gente vai mostrar duas das rádios teatro que vocês me mandaram. Tem gente que não me mandou ainda, então pode continuar mandando, que nos próximos vídeos a Prof. vai continuar colocando no finalzinho as rádio teatro que vocês têm me mandado. Um beijo pra vocês e até amanhã! Vimos aqui de entrevistar esta pessoa muito louca. Olá, senhor, tudo bem com você? Sim! Vimos aqui de entrevistar com o senhor. Por que essas causas de tanto fogaréu? Por que eu iria subir? Por que está sendo aí perto de sua casa todas as vezes que pega fogo? Ah, e esses dias eu vi lá em cima no céu uma ave gigante. E uma vez, eu não sei, parece que ela vai tacar fogo. Eu não sei, acho que é isso. É... É... Deu, né? Eu acho. Então, acabei de descobrir por que que tudo pega fogo. Eu acredito. Será que eu acredito nele? Acho que não. A gente acabou de entrevistar o louco. Desligamos e vamos para o próximo bloco. Então, o que vamos falar sobre aquele fogaréu? Ah, socorro! Socorro! Ah, o que que é isso? O que que está acontecendo lá na rua? Hum? Deixa eu ver pela janela. Ah, tá pegando fogo! Ah, aquele cara estava certo. Era uma ave mesmo. Não, espera. Ah, é um dragão! Corre! Corre, corre! Ah, socorro, socorro! Os Estados Unidos vão pegar fogo. Está sendo invadido por lá. Ah, é um dragão! Ah, é um dragão! Ah, é um dragão! E deu. Notícia do dia. Encontrada na Rússia a cura para o Covid-19. No áudio a seguir, a comemoração por encontrarem. Segundo os russos, a vacina estará no Brasil em dois meses. Uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti